Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Mastercard Surpreenda Mastercard Surpreenda é um programa de fidelidade da Mastercard e hoje nós vamos destrinchar, nós iremos destrinchar esse programa aqui e ver se realmente vale ou não a pena cadastrar os cartões no programa Mastercard Surpreenda Então, como que funciona esse programa? Bem, você terá que ter em mãos os cartões da linha Mastercard seja ele cartão pré-pago, seja qual for a modalidade de cartões pré-pago o cartão básico, o cartão estándar, o cartão internacional, o gold, o plátino, o Mastercard Black tá certo? o Merit Black, né? pode ser também o Advantas Mastercard Black pode ser também o Limited Mastercard Black então, independente de qual for o segmento do cartão, né? tanto ele, o básico do básico, a um Black de alta renda você pode cadastrar ele no programa Mastercard Surpreenda tá certo? e aí, você terá todos os seus cartões cadastrados nesse programa Mastercard Surpreenda como funciona? então, quanto mais compras você fizer com os seus cartões ou com o seu cartão Mastercard você ganha pontos no programa Surpreenda e nesses pontos com esses pontos em mãos você pode trocar por programas parceiros da Mastercard tá? então, eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui você tem restaurantes que você troca 15 pontos e tem direito a um produto do restaurante grátis tá? então, nós tínhamos um restaurante aqui parceiro da Mastercard aqui em São Paulo que era o Cervejaria de Vassa então, você poderia é... é... com exemplo comprar uma porção de batata você pagava R$29,90 e a outra porção de batata ou um frango a passarinho ou é... uma porção de calabresa cebolada você ganhava de graça a segunda porção isso era fato né? o preço, então, de uma porção o preço é esse que eu falei pra vocês R$29,90 e a segunda sairia de graça né? nesse restaurante aí tem outros restaurantes também parceiros da... do Surpreenda que o cliente ele ganha compra um prato principal né? exemplo ele paga R$59,90 num prato principal e o segundo sai grátis então se você dividir por R$60,00 sairia R$30,00 cada prato né? num restaurante bom então existe isso aí existe tem outros restaurantes que você compra um prato a sobremesa e uma bebida e você ganha o prato grátis tá? então tem isso tem determinados momentos aí do Surpreenda o restaurante pode tirar e colocar ele tem um ele pode falar não quero mais ter esse programa ele pode tirar como ele pode manter existe algumas empresas tem também empresas de calçados né? que você compra um par de tênis e o segundo sai de graça dentro desse programa o Mastercard Surpreenda que é 10 pontos se eu não me engano tá? tem também é Avon o Bob's o McDonald's então dentro do Surpreenda existe alguns programas legais tá? muito bons que realmente vale a pena tem também o TAM Viagens que aí eu fico um pé lá e o outro cá por quê? porque eu fiz umas pesquisas do TAM Viagens eu pesquisei milhas pesquisei comprando a passagem e por pacote em companhias parceiras e também agentes de viagem homologados e a mesmo trajeto do Surpreenda com essas outras empresas o Surpreenda tava assim compra um ganha outro né? mas eu pesquisei nessas outras empresas o mesmo trajeto o mesmo dia e tal sairia o mesmo preço o mesmo preço de você viajar daqui pra Fortaleza por exemplo com o Surpreenda e se você tivesse viajado com uma empresa pagando pelo agente de viagem ou pesquisando pela internet sairia a mesma coisa ou seja não tava dando nada de graça então acontece isso também então é bom você ficar atento quando você for comprar trocar seus pontos se realmente vale a pena ou não você trocar por aquilo que você tá pesquisando tá? pacote de shows então por exemplo você quer comprar um ingresso pra ir num show X você compraria o seu ingresso pra show e o segundo sai de graça pelo Surpreenda então também é bom você analisar realmente se tá ganhando de graça ou seria vantagem comprar um par ingresso né teria que ver isso também se vale a pena ou não então o Surpreenda é baseado ao que eu já uso bastante é nesses casos de tênis restaurante café sobremesa esses produtos ok realmente vale a pena pra outros eu já fico realmente um pouco é com um pé lá e um pé cá realmente se vale a pena ou não eu faço pesquisa e não acabo comprando tá? eu acabo não trocando eu acabo não trocando por algumas coisas que eu já vi aqui tá? uma outra coisa também que é dependendo do preço você vai num restaurante você tem que levar o Vosch impresso a maioria dos restaurantes quer quer ver o Vosch impresso muitos não aceitam você mostrar apenas o celular tá? eles querem o Vosch impresso é bom você se atentar a isso também que muitos lugares querem o Vosch impresso pra se cadastrar é muito fácil então eu vou mostrar aqui na telinha pra vocês verem como que é tá? primeira fase você vai clicar aí seu nome seu e-mail CPF aceito as condições e continuar vai fazer o cadastro legalzinho feito o cadastro você vai estar logado tá? na página do Surpreenda tá? seu nome mostrando gerenciar o logon né? e aí do outro lado você tá vendo lá atualmente você tem tantos pontos é... meus pontos em Vosch a minha promoção gerenciar meus cartões que é onde você pode ter mais cultura atrações Black Platinum se você é cliente Black Platinum clica nele tá? no Black Platinum aí cliente Black Platinum você vê lá que aparece lá o Johnny Walker né? 10 pontos restaurante Surpreenda 10 pontos então a diferença é muito pouca tá? pra quem é Black e Platinum tá certo? e se você quiser ver os seus cartões você clica em gerenciar meus cartões tá? e quiser adicionar cartão você adiciona tá bom? você adiciona e você pode é... colocar o tanto de cartão que vocês querem tá? bastante coisa o interessante é que o interessante é que você faça a pesquisa e verifica realmente se é uma vantagem você trocar seus pontos por esse produto que você tá querendo e se realmente tá valendo a pena né? pra não ser uma pegadinha tá bom? então esse aí é o Surpreenda Macecar vale a pena Leandro? não paga nada é de graça não cobra nenhuma tarifa você não tem nada a perder e também tem a ganhar você não tem nada a perder tem a ganhar né? se um programa ou outro que você viu aí é um produto ou outro não valeu a pena tem outros que valem como eu falei do restaurante aí tem vários que realmente vale a pena tá? então o Surpreenda é um bom programa não é aquela maravilha nossa que maravilha não não é o Surpreenda é um programa é da Macecar gratuito né? principalmente quem não tem um cartão um pouquinho mais elevado ele se torna por exemplo uma fintech vamos falar do banco o Banco Inter por exemplo que não tem um programa de fidelidade ele usa o Surpreenda como parceiro né? porque ele não tem um programa exclusivo dele diferente de outros bancos que você tem um programa de fidelidade do banco que aí sim você troca por produtos através de milhas pontuação aí sim esse é um programa tranquilo aí pra quem não tem um outro programa e ele se torna um bom programa os outros programas não você usa o cartão vai ganhando pontos vai ganhando milhas depois você troca por produtos dentro do site da empresa ou transfere por milhas ou vende suas milhas aqui não aqui você não tem como vender os pontos do Mastercard Surpreenda tá certo? então esse foi o vídeo de hoje referente ao Surpreenda vamos para os abraços então? pessoal quero mandar um abraço pro Maxwell Araújo sua esposa Bruna e seu filhinho Jonathan eles moram em Fortaleza no Ceará um grande abraço pra vocês aí que estão ligadinhos no nosso canal cartões de crédito alta renda pra São Paulo Vila Regente Feijó Wellington Mauro o João Gomes da Bahia Esplanada João Gomes aí na Bahia Esplanada um grande abraço meu irmão Jonathan Freitas de Brasília Distrito Federal Jonathan meu irmão aí de Brasília pra todos vocês aí de Brasília um grande abraço viu? o Júnior sua esposa Estela Mares um grande abraço para Estosa Mares estão ligadinho aqui no nosso canal também tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje até o próximo fiquem com Deus Tchau